Os melhores competidores da modalidade laço em dupla dobração O Brasil, agradecendo o Rubens Bocão pela boiada, o João Paulo por todo o suporte Nos dando aqui durante esse nosso segundo dia nas provas funcionais Agradecendo a presença de cada um de vocês competidores que acreditaram no regulamento Juntamente com o Bicheiro, o Tio Ilha, o Maldijão e toda a nossa equipe da ABC Moares Para proporcionar um dia agradável, um dia bacana de laço em dupla Na cobertura, anjo da Ana Carla Jacobi, obrigado pelo carinho Franco Filmes também registrando a nossa prova A partir de agora, sejam todos bem-vindos ao Laço em Dupla em Moar A família dos muladeiros, sejam todos bem-vindos Porque a partir de agora, vai começar um show do Laço em Dupla Música 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 Demensões do Covrinho, Joguinho, Moçada! Vamos lá, Adriano, Joguinho, Joguinho, Joguinho! Mais perto do Bequinho, Moçada! Mais perto do Bequinho! Muita gente que está no meio da pista, galera!! Tá no meio da pista! Liberta a gente! Vamos lá sorrisos aí, Vitor! Vamos lá sorrisos ao Joguangu! Não mora pra nós, ele leva a estela, pode chegar, leva a estela, pode chegar, com o Dudu. Sem aproveitamentos, o que é? Sem aproveitamentos, o que é que é? Agora aquele cavalete, o que é? Pode chegar, cavalete, o que é? Pode chegar, cavalete, o que é? Ainda sempre, as igrejas, o que é? Falta o domingo, a fim do marido, o sorriso e o Dudu. E a mania também. Chegando para nós, carinho, que é assim, eu já posso contar pra vocês. Eu não acessar me a mal arme, não é só quem mais. Agora o vai, 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 vai. Coraça-me se tranquiliza e trabalhou. Ele vence lá, né? Ele temado em Vitor-Maria, sorriso de Dudu. Leo Maia... Ai. Leita-me e Vitor-Maria. Mas clicou no placro jogo em Vitor-Maria. Valeu, Junior! Agora chega João Boraí, de Vitor-Maria, na sequência. Preparadamente, sorriso de Dudu. Leo Maia no mesmo lugar, cavalete, o que é? Pode chegar aí de volta, Vitor Maria, pode chegar de volta Vambora, 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 vambora Semelhante a rodeio, moçada Cai no juiz, não, aí, Rubel Dutão, cai no juiz Aí o Vitor Maria é 6, não sei se tem defesa Pode chegar no sorriso, Dudu Vambora, Rubel Dutu, Dudu Pode chegar, vamos lá, Vitor Maria, Rubel Dutão, cai no juiz Vem na sequência de nós, Nicolás com o Eduardo Reca na lente, Jorge, Pasquim, Guilherme, repara Pode chegar, Nicolás com o Eduardo e a Rubel Dutão Vambora, Luta aí Pode chegar, Nicolás com o Eduardo Tudo 7,76 7,75 na verdade Não vai chegar, Nicolás não vai chegar, Nicolás com o Eduardo e a Rubel Dutão Preparadora em guarda, Vitor Maria, de volta, Dudu Vambora, cara, você, para no barco, Vitor Maria Vamos lá Vamos lá, cara, olha Vitor Maria, pode chegar, de volta, Dudu Chega lá! Vem na sete centavos de estrada, no campo da Bahia também em Pascola. Ingressos de João, Jardiminho Eduardo. E não sei que dá pra testar e não pôr que não diz. E, infelizmente, assim, a Rúbita Márcia para dar uma estrada no campo. E é uma estrada com o Mabo Coral. Vem na sete centavos da Bahia, o Jorge Pascola, vai entre as seguidormis ou com a candidatura do lado direito, em жить com as expas queук em Vida Bahia o Life de Bene��. É encostado em Bahia e麗, Jorge Pascola. Chega lá, empolgo antes de continuar! A CIDADE NO BRASIL Cateto, o artesão top do estado de Goiás, visitando a grande festa. O que você está achando aí desse primeiro encontro de comitivas? A festa pegou, Cateto? Ah, com certeza pegou. É a primeira aqui, mas eu tenho certeza que vai ser de várias outras aí. Está top. O pessoal está de parabéns, muito bem organizado. As comitivas todinhas aí, coisa boa, conservando a nossa tradição aí dos moares. Dos moares e dos amantes das tradições que toda comitiva tem, além dos moares, das ferramentas, de armas, o leque é muito grande, né? Essas tradições têm que ser mantidas. Tem que ser mantidas. Aqui tem muita coisa. Quem gosta da traia de opaca, da traia de selaria, tem uns meninos aqui da cutelaria que tem muita coisa boa. Pode vir para cá que vocês vão achar a traia de vocês aqui para estar aí nas cavalgadas e nos encontros de vocês. O que vocês vão achar a traia de vocês? O que vocês vão achar a traia de vocês?